Bem-vindo, esse é o Histórias daqui. Após chorar diante dos jornalistas e dizer que foi Deus quem matou Cabeludo, Evilás ofereceu CZS 1 milhão a quem comprovar sua ligação com o jogo do bicho em Arraial do Cabo. Para o delegado Oswaldo Neves, o depoimento de Evilás e Macedo deixa claro que houve legítima defesa. O policial acrescentou que a mulher de Cabeludo, Renata Cristina Beleboni, 18 anos, poderá ser indiciada como coautora da tentativa de assalto. O comerciante só perdeu a calma quando os repórteres lhe perguntaram se ele era contravenção e se Cabeludo teria ido a seu encontro para um acerto. No dia da morte de Cabeludo, a mulher deste, Renata Cristina Beleboni, disse na 19DP que ele fora a Rua General Roca para um encontro em que resolveria alguns problemas. Indignado com as perguntas dos repórteres, Evilás deu as respostas aos berros, e o delegado ordenou a policiais que o levassem para outra sala. Evilás e Macedo chegou às 16h30 num passate branco em companhia de dois policiais. Ficou acertado que ele só falaria aos repórteres após prestar depoimento. Evilás e Iniciou a entrevista criticando o jornal, o dia, que o chamou de contraventor da região dos Lagos. Chorando, Evilás disse que sua mãe tem 80 anos e está passando mal, com toda essa história mentirosa, eu passei de vítima a réu. Sofri uma tentativa de assalto e só fui saber que o ladrão era o tal de Cabeludo quando apareci na delegacia. Esse jornal só publicou mentira. Eu gostaria de ser banqueiro de jogo de bicho porque assim minha situação estaria bem melhor, mas não é verdade. Só fui a Raial do Cabo umas 10 vezes. Eu tinha um restaurante lá e quem tomava conta era meu filho, um rapaz que está começando a vida. Evilás disse que deveria ser cumprimentado por ter matado um bandido. Contou que sexta-feira estava com seu carro parado diante da porta da casa de sua mãe esperando sua mulher. Depois de tocar a buzina, ficou aguardando. Um homem apareceu junto à porta do carro e mandou ficar quieto e ir para o banco de trás. Outro homem, mais baixo, ficou junto à porta do outro lado. Como já fui assaltado por três vezes, sempre carrego comigo meu revólver, Kyber 38, com balas especiais, Gui estava junto ao freio de mão. Atirei num homem que estava na minha janela e depois no outro, que estava na janela oposta, foi a vida trágica dessa rapaz que o matou. Foi a justiça divina, não fui eu. Foi Deus que o matou. Quando eles fugiram eu anda rodei com o carro para saber se eles continuavam na área. Confesso que menti quando vim à delegacia pela primeira vez. Fiquei com medo de ter matado um bandidão e depois sofrer represálias. Evilásio disse que procurou o sub-secretário de polícia civil, Ekel Raposo, para receber alguma orientação e que o namoro de sua filha com o filho dele nada tem com o assunto. Porta-voz dos banqueiros do bicho que se identifica como Luciano Carlos Pereira reafirmou ontem que Evilásio Macedo dá contravenção no Rio. Acrescentou que se ele tiver pontos na Tijuca e no Maracanã está agindo como banqueiro independente, fazendo o seu próprio movimento e as extrações. Não integra a rede dois ex-policiais ligados à contravenção contaram que o jogo do bicho é explorado na região dos lagos pelos banqueiros Ailton Guimarães Jorge, o Capitão Guimares, Raul Correia de Melo, o Raul Capitão e, em menor escala, por Antônio Petros, o Turcão. Os ex-policiais nunca ouviram falar em Evilásio Macedo. Os ex-policiais cristãos se realizaram em Evilasio Macedo.